Em especial, o que poderá causar grandes problemas às instituições é, sobretudo, o corte, não é, 18,5% nas transferências do Orçamento de Estado, um montante total de cerca de 150 milhões de euros. É a não-renovação de dezenas de contratos de convidados, sobretudo, a redução das condições desses mesmos contratos, quando eles são renovados, a retirada da dedicação exclusiva, corresponde a um corte no vencimento de um terço, a redução da percentagem de ocupação e o correspondente redução dos vencimentos, e também a redução do período de vigência dos contratos renovados. Estão-se a fazer contratos a 4 meses e meio, o que significa que é um período, digamos, das aulas, e depois acaba o contrato, as aulas de um semestre, acaba o contrato, mas, curiosamente, pretende-se que os docentes vão fazer os exames uns meses depois, digamos, sem terem contrato. Portanto, isto tudo representa um aumento, naturalmente, do desemprego e também um aumento da precariedade do emprego, quando ele se mantém entre muitos docentes do ensino superior. Outro aspecto que é preciso salientar é o confisco das próprias verbas próprias que as instituições geram na sua atividade de ligação à sociedade, não é? E no trabalho de investigação, contratação com empresas, etc. Este dinheiro tem sido fundamental para compensar parte dos cortes orçamentais que se têm vindo a fazer ao longo de vários anos, não é? E que este ano atinge o seu máximo. Este confisco de verbas próprias só, ao nível das universidades, ronda os 44 milhões de euros. Portanto, isto são desincentivos, precisamente, a essa angariação de financiamentos alternativos e, naturalmente, irão provocar esse desincentivo, irá aumentar as dificuldades. Há também, na lei do orçamento, na proposta de lei do orçamento, um atentado à autonomia universitária e há dos politécnicos, porque o Ministro das Finanças vai chamar a si as questões essenciais, as decisões fundamentais relativas à gestão de recursos humanos, que têm a ver com admissões, com concursos, etc. Portanto, estão, para além de tudo isto, postos em causa, e, por tudo isto, postos em causa, os apoios à obtenção do doutoramento, portanto, à qualificação pessoal do centro, sobretudo no Politécnico, onde estes docentes precisam dessa qualificação do doutoramento para obterem um vínculo estável, de acordo com as regras negociadas no Estatuto das Carreiras. E há um prazo, até 2015, para fazer o doutoramento e poderem aceder a um vínculo estável. Portanto, tudo isto está posto em causa. Do lado da ciência, portanto, como sabem, o Ministério agora é Ministério da Educação e da Ciência, portanto, inclui o Ensino Superior e a Ciência, que até à entrada em funções deste Governo estava noutro Ministério. Portanto, em relação à Ciência, há também cortes significativos. Estão muito escondidos, vai ser preciso fazer um trabalho para conseguir evidenciar o valor do corte. Apenas sabemos que ele é, de facto, muito significativo. E isto põe, naturalmente, em causa a renovação dos contratos a centenas de investigadores científicos que estão contratados ao abrigo dos programas mobilizadores da ciência. Portanto, em conclusão, este orçamento, com este orçamento, naturalmente, sofrem os docentes e os investigadores. Isto representa um desinvestimento nos recursos humanos. Num, enfim, num setor estratégico que necessita de ter condições para manter os melhores, o concurso para obter o concurso dos melhores na sua atividade, ficará, naturalmente, muito difícil às instituições conseguirem manter a qualidade da sua atividade, quer no ensino, quer na investigação, quer na ligação à sociedade. E, portanto, por tudo isto, por tudo isto, porque o ensino superior está a passar momentos difíceis, não apenas por razões internas, mas mesmo também por razões externas, os desafios são enormes, não é, que enfrentam as instituições de ensino superior, por isso, como dizia o nosso secretário-geral há bocado, vai haver a Conferência Nacional de Ensino Superior, é a nossa terceira conferência, em 4 e 5 de novembro, e o nosso lema é afirmar o valor estratégico do ensino superior e da ciência para o desenvolvimento do país e para, naturalmente, a saída da crise. Já foi aqui apontado que há metas a cumprir ao nível da União Europeia até 2020 no respeito à participação dos jovens no ensino superior, por outro lado, há o alargamento da qualidade obrigatória ao 12º ano, como já foi referido, portanto, há um conjunto de razões para que o ensino superior seja valorizado e seja apoiado pelo Estado, e é precisamente o inverso que estamos a assistir. a partir de uma promessa direção de ensino superior e se consideram, a nächsteagem de ensino superior da rapedória para quem esconde o ensino superior e eraoxeiro. O que é isso?